E aí Não vai dar bota no prato Cadeirante filha da Bota no prato Tem que pegar o prato ali porra O prato tá do outro lado direito A direita Meu irmão rapaz A gente passar isso aqui vai se foda viu Chegou o boys isso aqui é o boys Você tem que ir pra algum lugar? Porra rapaz Eu pensei que era aquele pau do ladrão Do ladrão do Isso ai é um camaro Isso ai é um camaro Porra Vai se foder que isso é um camaro Vai tomar no meio do seu cu Eu não acredito nisso É isso aqui, velho. Caralho! Caralho! Esse aí... É o Bumblebee brasileiro? Que porra é essa? Ô, Crawler, você tá de sacanagem, não tá, não? E aí? O que é isso, pô? Isso é roubo! Pra interrogar? É, deixa o cara dentro do negócio. É, peraí. Ficar no ar condicionado, né, velho? Pra não se machucar. Chegando aí, chegando aí. Mas que porra é você? Pera aí, vai aí não, fiado. Vai explodir aqui. Foi, foi, foi. Interrogando o cara. Puta! Filha da puta, velho. Fez a missão fracassar. Filha da puta, velho. Fracassou? É... Matou o cara! Nice. É... Restacionamento. Eu tenho uma porta pra quebrar, aí o quê? Como é que eu vou quebrar? Tá no armário? Que armário, meu irmão? Não tá mais com armário, não. Olá, Marileiro. Eita, velho! Vamo lá. Ele me pegou! Debaia a luz, caralho! Já passaram aqui. Meu irmão, o que é que tá havendo? Poxa, que coisa é... Peraí! 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 Tem um shimaj pronto ali! Tem um shimaj pronto aqui! Vai! Tem um prato sujo aqui! Prato sujo aqui! Onde é que tá porra da pica? Eu não tô vendo a porra da pica! O que é? O que é? O que é, rapaz? Você tá cega? Oxi! Não! Aqui ninguém vem, né? Dois cachorros fudendo ali, viado! A gente tem que ter helicóptero? Rapaz, velho! Faz isso, nós! Tem uma porra de um AGL, meu irmão! Ei! Ele tá... O que é? Ô, velho! Ô, velho! Tá imitando o Vitor, velho! Tô rendendo o bloco! Ei, viado! Morreu tudo comigo, Zé, ué! Sem batalha! Agora eu posso... Agora suba aqui e me reviva! Uau! Vocês são muito otários, velho! Tô medo de você não, puta velho! Sim! Sobe lá, não! Fazer o quê? Agora eu quero saber o seguinte! Me ajuda aí, porra! Meu irmão, velho! Vocês tem que dizer onde é que é o negócio! Uau! Tô medo de você não, puta velho! Dois caras embaixo, dois caras... Dois caras embaixo, dois caras em cima! Show de bola! Sempre vive! Eu sou... Munhra! O eterno! Eu vim aqui para falar... Eu vim aqui para falar... Que se vocês não forem... Em nossos parceiros... Tanto a Game Center, Paulista, quanto a Storm... Eu jogarei uma maldição em vocês! Malditos... Malditos... Thundercats! Opa! Só me finge e se arrepende em ninguém! Victor! Ué, amor! O assunto aí! Eu estou saindo agora, mas a minha esposa tem um recado para dar aqui para ti! Diga aí! É... Do que vai rolar aqui... Eu e Ana, vai lá! Agora sou eu e você, meu gostoso! GOSTOSO! Eu não sei onde é que eu pego esse negócio, não! Cara, tem um escritório aqui... Filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda! Eu gosto de dinheiro! Vai, vai! Marca aí! Marca aí! Mate os médicos do Santa Blanca! Oxente! E morreu! Meu Deus! Que bom que eu já não estava nesse helicóptero! Sai da cadeirante do seu lugar! Nem aqui não! Você não faz o trabalho? Eu não estou fazendo nada não, filha da puta! Eu estou aqui com o dedo no cu! Rapaz, na moral, pô! Eu fico até triste me musacho com esse meu esquadrão, porque... Ô, Vitor! Oi! Toque, toque! Quem é? You Buddy! You Buddy quem? Tomar no cu, miado! Olha! Olha só! E vocês aproveitem e fazem o seguinte, ó! Cala a boca! Vem cá! Parece que ela está errada agora! Passa isso aqui, pô! Oxi! Ei! Ela não foi! Bota de novo aí! Meu Deus! Bota de novo aí, pô! Meu Deus do céu, véi! É verdade! Vai funcionar, pô! Os caras estão botando óleo gordo, véi! Pegam uma pedra aí, só... Oxi! Sou eu, filha da puta! Tá doido! Pera aí, rapaz! Calma lá, pô! Calma lá! Oxi, menino! Pera aí, véi, véi! Caralho! Porra! Ei! Foi quase! Eita, porra! Tem mais um! Tem ali! Oi! Pois tu me levanta, Negra! Tu só começa a me futucar e... É porque o cara... Vem me dar um tiro! Cê tanca um tiro, filha da puta! É o cara... Mas é claro! O cara começa a me bullinar e depois para e começa a me bullinar, meu irmão! Vai você vir uma moral ou vai ajudar aqui? Fábio, se liga aí, Fábio! Vamos teleportar pros caras, pô! Calma! Se liga aí, Fábio! Se liga aí, viu! Caralho! Tô vendo o Wagner fugindo! Não dá pra ir, não! Tem cara demais! Ele tá indo embora, ele tá indo embora! Aprendeu, Fábio! Caralho! Como é que tu pula essa altura, Vitor? Sem morrer! Eita, porra! Tomei um tiro! Pera aí, pera aí, Vitor! Pera aí, Vitor! Eita! Ei! Morri, Vitor! Vou morrer! É de lado, Fábio! Rapaz, tu viu? Esse bicho aqui... Não vai bater lá, ó! Vai, 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 ó! Ó, Fábio, lá! Chama-se, ó! Eu não vim pra me curvar! Rodrigo! Fala pra mim, Rodrigo! Quem é esse engenheiro? Eu não vim pra me curvar! Eu vim pra... Aqui, ó, ó, ó! Tem alguém, tem alguém! Fabio! Volta o Edio Wagner agora! Vou te buscar aí, Fábio! Se ligou? Se ligue aí! Posso te buscar, Fábio? Pode! Pera aí! Show, show! Eita! Pode, pode! Agora pode! Agora sou eu e você, meu gostoso! Mas ele sempre foi gay, né, o Devo? Meu grande companheiro da cu é... Da cu! Obrigado pelo seu... Pelo seu sub! Seja bem-vindo, meu querido! EITA CAPÁ! RAPA! BOS! EITA CAPÁ! Aqui, o cara! Aqui, deu! Caralho! Caralho! Toria do fire! Caralho, pô, bota a cê, a bala. Olha a frente, Tony. Caralho, olha a ponta do cara. Rota só de que ponta é essa, papai? Menino. Olha aí, parece... Parece um varal. Caralho, não. Ficou uma rede, porra. Caralho, ponto para a Bahia, isso aí, velho? Ah, que lindo! Merdida, eu não tô de medo, velho. Na hora que eu carreguei, o cara chegou a sacanagem, né, velho? Oxe, Tony. Calando essa ponte de lançamento. É... Oxe! Que isso? Todo mundo me pergunta, o que é isso? Que riqueza de detalhes. Manu cu! Oxe, meu irmão, caralho. Todo lugar que eu vou... É pior, amigo! O Sistinha tá... Explorando ali, porra, desistente. Tem balancinho agora. Respeita, caralho! Rapaz! Balancinho? É a ponte do balancinho. Garuto! É... Caralho! Caralho, eu montei uma estratégia em cima desse cachorro! Montei de chão em pé. Cara, eu tô... Médio de sub, meu irmão, infelizmente, deu bo... Eita... Caralho! Eita... Caralho! 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 Que eu vou deixar de fazer pra mim? Que eu gosto de estar com essa pessoa, eu tô gostando com essa pessoa! Isso significa que eu sou gay? Caralho! E cadê o amor?" Foi pra casa do caralho! Não existe mais amor! A moda é uma pensada! Usar o camisin! Pele a pele é amor curada. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho! Não existe mais amor! Usar o camisin! Fale a pele é amor curada! Cara, eu me peco nessa porra, velho, é muita informação. E aí? E aí o quê? Me respeita? Mano, não tenho culpa, eu não. E agora? Agora sou eu e você, meu gostoso. E agora sou eu e você. Isso. Ele toca aqui, ó. O cara deu uma rodadinha e... Filha da puta, velho. O cara deu uma rodadinha e o tiro não pegou na cara desse filho de rapariga. Uma boa trepada dura em média 7 minutos. Beleza, né? O cálculo médio de uma trepada é de 60 penetrações por minuto. Logo, 420 penetrações por trepada. Supondo que o pênis tenha uma média de 15 centímetros, significa que recebe 6.300 centímetros de pênis. Ou seja, 63 metros de rola a cada relação. Geralmente, você dá três vezes por semana. E o ano tem 52 semanas, então tu trepa 156 vezes por ano. Isto quer dizer que seu copo recebe 9.828 metros de pênis por ano. equivalente a quase 10 quilômetros de pênis. Eita porra! Eita! Como é que o cara chegou do meu lado ali que eu não vi, velho? Esse negócio de ferro, esse negócio de curro. Arrachando no meio, ele tá botando um sustento lá no final. Relaxa, relaxa, porra! Relaxa, velho! Sustento! Relaxa, porra! Ali, ó! Não bota madeira, ferro não. Caralho, que tanto baixo! Ai, pra botar o meu Deus, pra botar o meu Deus, pra botar o meu Deus. Cara, isso... Vamos ver, vamos ver. Pera aí, que bom! De lá em cima! Aqui não tem influência não, porra! Essa ponte aí tá aparecendo... Meu irmão! As crianças passaram com felicidade! O carrossel aconteceu e a vida... Chegou! Você sabe que aqui a loucura acontece, meu irmão! Não acredito, velho! Eu não acredito! Meu irmão, o importante é chegar. Chegaram com vida, só balançou um pouquinho. Só balançou um pouquinho... Foz eu... Eee, dirijo que ia morrer! O mannete... Fechade... O xí... O que é isso aí? O xí... rapaz aqui tem de tudo, é quase uma loja de construção o bicho ta doido Fábio eu não entendi não, mas ele ta aqui pula pega desgraça descoberta filha da puta tem alguém aqui vei tem alguém aqui vei tem alguém aqui caralho to subindo o máximo que puder vai 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 lá dentro do funeral do mazalel vai levou ei pula vip vai pular pula levou no ar sai sai vip sai também eu caí eu caí eu não tenho nego me levanta vito levanta a gente levanta a gente como eu vou entrar no mazalel caralho levanta nois porque meu apresório é bonito gente vai eu vou encarar de frente vei eu to com o martelo vei não 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 eu 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 Tchau, tchau.